Segunda e última parte do capítulo 38 Por causa da distância, resolvi continuar o treinamento com um amigo de Mike, Chuck Norris, que tinha uma academia mais perto de minha casa. Mike aparecia por lá de vez em quando como instrutor convidado. Eu estava saindo do mundo fechado de Elvis, compreendendo como minha existência fora resguardada até então. Mike e Chuck introduziram-me aos filmes populares de artes marciais japonesas, como a série do Espadista Cego. Em companhia de Mike, compareci a torneios de karatê locais e nos condados vizinhos, levando para casa fotos e filmes dos maiores lutadores de karatê. Queria absorver seus estilos individuais a fim de poder partilhá-los com Elvis, na esperança de que fosse uma coisa que pudéssemos desfrutar em comum. Ao final, porém, criei um novo círculo de amigos que me aceitavam por mim mesma. As artes marciais me proporcionavam tanta confiança que comecei a experimentar meus sentimentos e expressar minhas emoções como jamais aconteceram antes. Acostumada a reprimir minha raiva, eu podia agora descarregá-la honestamente, sem o medo de acusações ou explosões. Parei de pedir desculpas por minhas opiniões e de rir de piadas que não achava engraçadas. Iniciara-se uma transformação em que o medo e a indiferença não tinham lugar. Juntamente com essa nova confiança, despojei-me dos cílios postiços, maquilagem intensa, joias e roupas vistosas, livrei-me agora de todos os artifícios a que recorrera em busca de segurança. Estava vindo a mim mesma pela primeira vez e levaria algum tempo para que me acostumasse à imagem. Tinha a oportunidade de observar casamentos fora do nosso círculo íntimo, em que a mulher podia se manifestar tanto quanto o homem nas decisões cotidianas e nos objetivos a longo prazo. Fui confrontada com a descoberta dura de que viver como eu vinha fazendo há tanto tempo era bastante anormal e prejudicial ao meu bem-estar. Meu relacionamento com Mike se desenvolver agora para uma ligação amorosa. Eu ainda amava Elvis profundamente, mas durante os meses seguintes, compreendi que teria de tomar uma decisão crucial sobre o meu destino. Sabia que devia assumir o controle de minha vida. Não podia renunciar a minhas novas percepções. Havia um mundo enorme lá fora e eu tinha de encontrar meu lugar nele. Gostaria que houvesse algum meio de partilhar com Elvis minha experiência e crescimento. Desde a adolescência que ele me moldara num instrumento de sua vontade, com extremo amor eu cedera a sua influência, tentando satisfazer cada desejo seu. E agora ele não estava ao meu lado. Acostumada a viver em cômodos escuros, mal vendo o sol dependendo de acessórios químicos para adormecer e acordar, sob o cerco de guarda-costas que nos distanciavam da realidade, eu ansiava pelos prazeres mais normais. Comecei a apreciar as coisas simples que gostaria de partilhar com Elvis e não podia. Passeios pelo parque, um jantar a luz de velas para dois, gargalhadas. Elvis deve ter percebido minha inquietação. Cerca de dois meses depois, em Las Vegas, Johnny, Nora Fike, Pat, mulher de Red e eu estávamos jantando no restaurante italiano do Hilton entre os shows de Elvis. O maître aproximou-se com um recado de que Elvis queria falar comigo lá em cima, na suíte. Lembro de ter pensado que isso era estranho. Elvis raramente ia à suíte entre os shows. Subi cheia de curiosidade. Chegando à suíte, encontrei Elvis deitado na cama. Obviamente à minha espera. Ele me agarrou e fez amor com o maior vigor. Foi desagradável e diferente de todas as outras vezes. Elvis explicou. É assim que um homem de verdade faz amor com sua mulher. Aquele não era o homem gentil e compreensivo que o aprendera a amar. Com meu crescimento pessoal e as novas realidades que descobrira, Elvis se tornara um estranho para mim. Chorei em silêncio, enquanto Elvis se levantava e se vestia para o espetáculo. Afim de que o casamento sobrevivesse, Elvis teria de remover todas as barreiras artificiais que restringiram a nossa vida conjugal. Havia muito espaço para dúvida. Muitas perguntas sem respostas. Era difícil para Elvis assumir o seu papel de pai e marido. E como nenhum de nós dois tinha a capacidade de sentar e enfrentar os problemas que colocavam em risco a família, parecia não haver qualquer esperança. O que realmente doía era o fato de Elvis não ser sensível a mim como uma mulher e sua tentativa de reconciliação ter ocorrido tarde demais. Eu me apossara de minha própria vida. Não fechei os olhos naquela noite, remoendo o que teria de dizer a Elvis. Ele era o meu grande amor. Contemplando-o, pensei em todas as vezes em que passaram os dedos por seus lábios, nariz, cabelos, sempre enquanto ele dormia. E agora? Esperava que ele acordasse, esperava pelo momento certo. Se é que algum poderia ser certo. Àquela altura de nosso casamento, estávamos tão raramente juntos que era difícil imaginar sua reação às minhas palavras. Parece muito mais fácil projetar toda a cena em minha imaginação. Passava um pouco de duas horas da tarde, eu já me levantara e começara a arrumar minhas coisas, quando Elvis despertou alerta no mesmo instante, indagando. Para onde você vai? Tenho que voltar. Tão cedo? Geralmente você não volta tão cedo. Tem razão, mas preciso voltar agora. Tenho muitas coisas para fazer. Hesitei por um instante. Antes, porém, preciso lhe dizer uma coisa. Parei de arrumar as coisas e fiteio. Provavelmente é a coisa mais difícil que já tive de dizer em toda a minha vida. Fiz uma pausa longa e mal consegui acrescentar. Vou deixar você. Elvis sentou na cama. Como assim? Nunca em todo o nosso casamento eu sugerira que poderia abandoná-lo. Vou me separar de você. Perdeu o juízo? Tem tudo o que qualquer mulher pode querer. Não pode estar falando sério, Sani. Sua voz estava cheia de angústia. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Está querendo dizer que tenho sido tão cego que não percebi o que estava acontecendo? Andei tão distraído que não percebi o que poderia vir? Estamos levando vidas separadas. Elvis finalmente perguntou. Perdi você para outro homem? Não é que você tenha me perdido para outro homem. Apenas me perdeu para minha própria vida. Estou descobrindo a mim mesma pela primeira vez. Elvis fitou-me em silêncio, enquanto eu terminava de arrumar tudo e fechava a mala. Tentei me encaminhar para a porta. Tentei me encaminhar para a porta, mas não pude mais me conter e voltei correndo para os seus braços. As lágrimas escorriam por nossas faces. Tenho que ir, se eu ficar agora, nunca mais irei embora. Desvencilhei-me, peguei a mala e segui para a porta. Sila, gritou Elvis, fazendo-me parar. Talvez em outra ocasião, em outro lugar. Talvez, respondi olhando para trás. Apenas este não é o momento. E saí. Minha viagem a Memphis foi inesperada e breve. Só tinha um propósito, buscar minhas coisas. Queria passar o mínimo de tempo possível ali. Graceland foi ao meu lar e era difícil despedir-me de todos. Os empregados, a maioria contratada por mim, pareciam saber, sem que fossem informados, que eu estava partindo para sempre. Ninguém disse nada. Mas seus abraços chorosos falavam tudo. Encontrei Dodger em seu quarto, agora no andar térreo, e sentei a seus pés, enquanto ela balançava na cadeira de balanço. Não fale isso, meu bem, disse ela. Não pode estar falando sério. Depois, compreendendo que eu falava mesmo sério, ela se apressou em acrescentar. Vai me procurar, não é mesmo? Vai se manter em contato? Claro, Dodger. Sempre ficarei em contato com você. Voltarei para visitá-la. E conversaremos como sempre fizemos. Nada jamais vai mudar. Você é como se fosse minha filha, disse Dodger. As coisas por aqui não vão mais ser as mesmas sem você. Pobres crianças, tenho pena pelos dois. Vovó chorou ao tentar compreender porque duas pessoas que se amavam tinham de se separar. Bem que tentei dizer a ele que devia passar mais tempo com você e com a menina. Não é culpa de ninguém, vovó. É apenas a vida. Ainda nos amamos e sempre vamos nos amar. Havia uma vista dos pastos verdes além da janela de vovó. Sam, o cavalo de Elvis, o velho estábulo, todas as recordações que marcavam o período mais feliz de nossas vidas. Graças a Deus que era um lindo dia. Sempre detestei os dias de chuva em Graceland, pois me faziam lembrar os invernos solitários em que Elvis estava longe. No calor e sol lá fora, vagueei pela propriedade, contemplando pela última vez a varanda da frente, em cujos degraus Elvis e eu sentáramos, sonhando com uma viagem à Europa em que voltaríamos à casa na Dudesstrasse, onde nos conhecermos. Olhando pelos gramados e o longo caminho circular, descendo até os portões musicais, onde as fãs sempre esperavam, especulei se algum dia voltaria ali. Atravessei as pequenas crateras abertas pelas guerras de fogos de artifício. Na garagem, passei a mão por um dos carrinhos. Não podia acreditar que estava tudo acabado. Final do capítulo 38 E oito Oito Obrigado.